Senhores, pra quem tava esperando aí novas opções de jogos de tiro tático pra consoles, que a gente sabe que tem um número bem reduzido desse tipo de jogo, hoje eu venho apresentar pra vocês um novo jogo que foi anunciado recentemente, mas que eu não vi ninguém falando a respeito ainda, ok? Então, vamos lá falar sobre ele. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth, e hoje é dia de falarmos mais uma vez sobre um novo FPS tático aqui, um AAA, multiplataforma, enfim, jogo bem interessante, vale muito a pena a gente ficar de olho, ok? O jogo em questão aqui é o Project Black Budget. Esse é um novo jogo da Crafton, pra quem não lembra, a Crafton é responsável por vários games aí, como é o caso do PUBG, por exemplo. Aliás, esse novo jogo, ele vai ser um spin-off do próprio PUBG, só lembrando que a Crafton também fez aí o Thunder Tier 1. Enfim, vocês vão lembrar aí. Nós temos ainda poucas informações, né, sobre o projeto, mas, como sempre, eu dei uma fuçada aí na internet em busca de mais informações pra poder trazer aqui pra vocês, e logicamente vou compartilhar aqui tudo o que eu encontrei a respeito. Beleza? Vamos lá então. Beleza. Esse projeto, ele foi revelado aí durante a última conferência da desenvolvedora, pra poder apresentar aí os resultados financeiros, e aí, claro, que eles falaram sobre alguns novos títulos, entre eles estava esse, que é o novo Project Black Budget. Eles falaram sobre outros jogos também, mas não vem ao caso aqui, já que a gente foca única e exclusivamente nos jogos de tiro, mas, com certeza, se vocês derem uma olhada aí na internet, vocês vão ver outros jogos que eles anunciaram aí pra esse período também, e aí vai até 2024, mais ou menos, passando 2025 e tal. Enfim, já foi confirmado que esse jogo, ele vai ser um novo Extraction Shooter, vai estar seguindo aí essa nova tendência, já foi divulgado também a janela de lançamento dele. Esse jogo, ele vai estar chegando aí no segundo semestre de 2024, como já falei, vai estar chegando pra PC, pra consoles e tudo, aquele pacotão completo que a gente já conhece. Não vai chegar pra mobile antes que alguém pergunte aqui nos comentários, sempre tem alguém perguntando se vai chegar pra mobile também, nesse caso, não, ok? E, antes que você, que já tá pensando aí em sair correndo pra poder comentar, ah, não, mais um jogo de tiro baseado em extração e tal, aquele tipo de coisa, lembre que, nesse caso aqui, a gente tem duas particularidades que eu acho que deixa esse jogo acima da concorrência, né? E aí, eu quero citar aqui, primeiro, o fato de ser um multiplataforma, ao contrário de muitos outros jogos que só vão sair pra PC, a gente sabe que muitos jogos desse estilo saem única e exclusivamente pra PC, ou pelo menos pra PC no lançamento, e aí depois eles vão vendo se chega pra console ou não, chega um bom tempo depois. E o segundo ponto aqui é que esse jogo é um jogo feito pela Crafton, né? Que tem bastante experiência aí nesse estilo de jogo, que é baseado no multiplayer. Inclusive, segundo os desenvolvedores, esse jogo, ele deve revolucionar o estilo de Extraction Shooter, ou seja, eles estão preparando alguma coisa diferente do que a gente já viu até agora, em relação a esse estilo de jogo. É interessante, né? Mas vamos ver, de repente pode ser só marketing dos caras mesmo, vamos ver se realmente eles têm uma proposta interessante com esse jogo. Então, como eu disse, vale a pena ficar de olho, porque provavelmente esse jogo, ele vai disputar o mercado, aí com o Delta Force, por exemplo. Lembrando que ano que vem a gente também vai ter o Six Days Infaluja, que vai ser lançado ali no meio do ano. Basicamente, em 2024 a gente vai ter muita coisa boa, vamos ficar de olho aí, porque realmente o que 2023 não trouxe, 2024 tá prometendo bastante, ok? Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando disso aí, se vocês já conheciam esse jogo, se chegaram a ver alguma coisa a respeito. Como eu disse, eu não vi nenhum canal falando a respeito dele, então eu decidi trazer aqui rapidamente para que vocês fiquem aí espertos. Qualquer novidade, eu tô trazendo por aqui, beleza? Então é isso, um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri